Pessoal, vamos falar sobre a PEC da reforma eleitoral, que foi aprovada ontem em segundo turno já pelo Senado. Já tá pronto. Só falta promulgar agora. E, bom, felizmente o Senado removeu a maior parte das besteiras, mas sobrou uma besteirinha lá. Vamos dar uma olhada nesse negócio. Essa notícia foi sugerida por líder da União dos Comedores de Gigantas, servidor público Dom Capistão, padeiro safado, CKE, eu invento o nome das operações da PF. Obrigado ao pessoal que sugeriu a notícia, obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixa o seu like, se inscreva aqui no canal, né? Pois bem, a PEC da reforma eleitoral, lembra, tá acontecendo duas tentativas da Câmara de melhorar o código eleitoral, ou a forma como é feita a eleição no Brasil, mas, como a gente falou, no final das contas é uma coisa que melhora para os deputados, não é que melhora para os eleitores, melhora para os deputados, ajuda aqueles deputados mais fisiológicos, que estão há mais tempo no Congresso, que estão preocupados de perder a próxima eleição, porque percebem que a rede social está tomando conta disso daí, então eles estão reagindo a isso, eles querem mecanismos para favorecer quem já está na política há muito tempo, enfim, são horríveis os dois casos, prefiro que não tivesse nenhum dos dois. Mas, enfim, um é a PEC, essa PEC que foi aprovada no Senado, e o outro é a reforma do código eleitoral, é o novo código eleitoral que ainda vai ser avaliado pelo Senado, né? Então, vamos lá. Essa primeira parte da PEC, o que tinha de pior nela era a volta das coligações, né? As coligações, você lembra, desculpa, coligações para cargos proporcionais, porque você tem dois tipos de cargos, cargos eletivos, que é prefeito, governador e presidente da república, e cargos proporcionais, que é deputado, deputado estadual, deputado federal, vereador e coisa e tal, e, no final das contas, o que acontece nessa situação, né? A coligação, você juntava dois partidos, você votava num partido, o seu voto acabava ajudando o candidato do outro partido, que não necessariamente é alguém que você tem interesse, né? Essas coligações, no final das contas, serviam, acabavam virando siglas de aluguel, né? Elas continuam funcionando assim para governador, prefeito e presidente da república. Mas, repara, quando você vota num desses cargos, você vota naquele presidente, ou naquele governador, ou naquele prefeito. Então, você não tem muito como ser enganado. O problema todo era justamente a coligação na proporcional, porque você votava num candidato de um partido e estava elegendo o candidato de outro partido que pode ter uma visão totalmente diferente do que você imagina, né? Então, felizmente, essa parte da coligação saiu e essa parte era a parte principal da PEC. Se você olhar o que foi aprovado no final das contas, a impressão que dá é, tipo assim, poxa, desperdício de PEC, entendeu? A PEC é um negócio difícil pra caramba de ser aprovado, uma alteração na Constituição. Então, no final das contas, fizeram esse tempo todo discutindo na Câmara, discutindo no Senado, por um negócio que, caramba, não mudou praticamente nada. Olha só como é que ficou isso daqui. Isso aqui é um quadro do próprio Senado, tá? Isso aqui é o que foi aprovado no final das contas, tá? Dizendo o que mudou em relação à versão da Câmara, né? Então, aqui tá a Constituição Federal, aqui o que a PEC da Câmara mudava e aqui o que foi aprovado pela CCJ do Senado que acabou sendo aprovado também no plenário do Senado, né? Então, vem um monte de detalhe aqui, coisa e tal. E aqui a parte principal que a Câmara dizia alterar é assegurado aos partidos políticos autonomia e critério de escolha o regime de suas coligações tanto nas eleições majoritárias quanto proporcionais. Antes era vedada a sua celebração nas eleições proporcionais. Como eu falei, é só nas majoritárias ou eletivas que é prefeito, governador e presidente as proporcionais, que é pra deputados, vereadores e coisa e tal ficava fora, né? Então, na CCJ não foi aprovado então essa parte toda caiu e continuou como tá hoje na Constituição, né? Tem alguns outros detalhes aqui coisa que... Olha só, detalhe... Bem pequeno mesmo, né? O... Alteração da data de posse do presidente da república O presidente da república e os governadores tomam posse no dia 1º de janeiro do ano seguinte à eleição Então, por exemplo, em 2022 vai haver eleição tudo indica que Bolsonaro vai ser reeleito mas se, por importas, ele não for reeleito o próximo presidente toma posse no dia 1º de janeiro de 2023 no ano seguinte à eleição Eles mudaram isso porque realmente é chato dia 1º de janeiro o pessoal tá focado em Réveillon, esse tipo de coisa, né? Então, eles mudaram pro dia 5 de janeiro Que diferença isso faz, né? Ficou, na verdade, dia 5 de janeiro para o presidente e 6 de janeiro para os governadores pra também não ficar no mesmo dia a posse do presidente e dos governadores pra dar uma... não ficar um competindo com a audiência com o outro, né? Então, hoje todo mundo tomou posse no dia 1º de janeiro a partir de agora isso já foi aprovado, tá? Então, vai ser a partir de... Na verdade, a partir de 2026 tem uma regra no final que eles botaram que vai a partir de 2026 A partir de 2026, então quem ganhar a eleição de 2026 vai tomar posse no dia 5 de janeiro de 2027 o presidente e os governadores no dia 6 de janeiro de 2027 Cara, uma mudança ridícula uma coisa que, né? Não faz diferença nenhuma, né? Aqui, uma coisa que tinha passado na Câmara que eu acho legal mas, realmente, o Senado cortou Isso aqui não era ruim, não, tá? A possibilidade de leis de iniciativas populares que antigamente requeria 1% do eleitorado nacional o que dá mais de 1 milhão e 500 mil assinaturas passava a ser 100 mil assinaturas que podem ser, inclusive feitas eletronicamente Olha que maneiro O pessoal poderia se organizar e criar uma petição de uma lei de uma alteração constitucional até Qualquer iniciativa dos deputados iniciativa popular poderia ser feita, inclusive, eletronicamente O pessoal do Senado cortou isso Cortaram praticamente tudo Mudou isso do dia 5 para o dia 6 Do dia 1 para o dia 5 Bom, tem uma outra coisa aqui Aquele negócio de questão de punição de deputados e coisa e tal que também não mudou nada Eles voltaram E faltou só um pedaço que é justamente Aqui, isso aqui foi a parte que foi aceita integralmente A única coisa que passou na Câmara e passou no Senado, meu amigo foi a lacração, olha só Para fins de distribuição entre os partidos políticos dos recursos do fundo partidário e do fundo especial de financiamento de campanha Os votos dados a candidatas mulheres ou candidatos negros para a Câmara dos Deputados nas eleições realizadas de 2020 a 2030 serão contados em dobro Ou seja, repara, aqui não está contando o voto do eleitor O eleitor pode votar em quem ele quiser O voto do eleitor continua sendo o mesmo Mas se ele votar em uma mulher ou em um negro para deputado como candidato a deputado Esse voto será contado em dobro na hora da distribuição de verbas para os partidos A ideia disso aqui, evidentemente é estimular os partidos a terem mais candidatos negros e mais candidatas mulheres É uma coisa complicada isso daí porque você acaba tendo, de fato um peso eleitoral menor do que o normal Porque qualquer pessoa pode se candidatar a deputado e senador Mas agora, se você não for negro ou mulher você tem um peso menor nessa história Idealmente, se vota na pessoa pelas ideias dela Não porque ela é isso, é aquilo é verde, amarelo, é azul é grande, é pequeno Se vota pela pessoa, pelas ideias dela É assim que se imagina a coisa Porém, aqui eles estão fazendo essa coisa da lacração normal e lógico que seria a única coisa que eles não tiveram coragem de mexer E não deixa de ser um absurdo porque cadê os índios aqui? Candidato índio, foda-se Só mulher e negro É realmente um negócio estranho Mas enfim Não vou nem entrar no assunto disso daí Porque no final das contas a gente sabe que essa lacração está para aí mesmo E no final das contas para nós libertários esse negócio de democracia vocês sabem A gente está mostrando aqui só como é que é uma uma lambança completa que não faz diferença nenhuma Olha, desperdiçaram a PEC esse tempo todo o pessoal discutindo para provar isso daqui é que voto em mulher e negro vale mais e que a posse vai ser no dia 5 e dia 6 ao invés de dia 1 Que coisa, né? Bom, mas é aquilo que eu falei para vocês A ideia era muito pior A ideia original era ajudar um monte de coisa os deputados e o pior é o que ainda está por vir que é o novo Código Eleitoral O novo Código Eleitoral está na Câmara ainda acho que ainda tem uma votação faltando lá mas depois ainda tem que vir para o Senado e o Senado ainda tem que aprovar ele antes do final antes do dia 2 de outubro para ele valer para ano que vem se não for aprovado no Senado no dia 2 de outubro ele não vale ano que vem a vantagem do Código Eleitoral apenas é que ele é votação simples ou seja a velocidade pode ser maior uma PEC é mais complicada de ser aprovada a PEC foi aprovada porque foi aprovada sem nada também tiraram tudo dela deixaram só a coisa lá da negro e mulher e pronto e no final das contas o novo Código Eleitoral é muito mais coisa é muito mais completo pode ser que não seja aprovado a tempo seria ótimo porque dentre as várias barbaridades que tem no novo Código Eleitoral tem um monte de coisa para suprimir fake news que você sabe no final das contas é para ferrar você nas redes sociais se chegou até aqui e gostou do conteúdo clique no like e se inscreva no canal isso me ajuda e ajuda também a causa da liberdade pois o YouTube vai passar a recomendar mais os meus vídeos e vídeos com temas libertários para você e para outras pessoas considere também clicar no sininho e pedir para ser notificado de novos vídeos caso queira sugerir uma notícia para falarmos aqui é só ir no nosso site https 2.2 barras ancap.su clicar lá em sugerir uma pauta colocar o link da notícia pode acrescentar alguma informação se você quiser eu agradeço a todos que nos ajudam a fazer este programa